Era um monte de contato, mas não estava gravando Lima Sugar 7 A Papayaan Q1, América X-Ray 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 Cadê o cara? A Papai Yankee One, América X-Ray A Papai Yankee One, América X-Ray Tá difícil A Papai Yankee One, América X-Ray 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 1-1-8, 5-9-1-1-8 for you Papai Yankee One, América X-Ray Ok, Alpha X-Ray, ok 1-8-8, I think you said 5-9-3-6-0, 3-6-0, ok Roger, Roger, Papai Yankee One, América X-Ray For you, 5-9-1-1-8 Ok, 1-1-8, ok QRX, let's see 1-1-8, ok, thank you QRZ, Sugar Gold, 8-Ray It's a nice switch 5-9-4-0 9-Alpha, 9-Ray 9-Alpha, 9-Ray A Papai Yankee One, América X-Ray A Papai Yankee One, América X-Ray A Papai Yankee One, América X-Ray Roger, Roger, 5-9-1-1-9 1-1-9, my friend This is your friend from Croatia, Vladimir We drink together in your pub Oh, my friend You've been in my pub I drink that wine that you give me Many thanks Was a great wine Very good to see you, my friend Very happy How's your wife? Is good? My wife is good The life is okay And we keep going, okay? Ok, very nice Ele teve no pub 9-Alpha X-Ray, 9-Alpha-9-Radio You have a nice signal Reporting the 5-9-5-4-1 And I'm happy that you was happy with my wine Thank you very much I'm more happy now I got your number 73, good look in the context 9-Alpha-9-Radio Papa Yellow One, America X-Ray Great signal I make a video, send it to you Bye-bye Thank you very much, Tony 73, take care Bye-bye, Vlad Take care Maneiro, Vlad Olha isso Ele esteve lá no pub Deu vinho, lembra? Ele ficou feliz que a gente gostou do vinho Croata, é? É o Vlad É o Vlad Falamos dele ontem, né? O rádio tem isso Olha Aqui, ó A antena que ele tá Antena, a torre dele Não, foi nada É um pico de alergia Será que é porque eu passei a mão na velha? Pode ter sido Pode ter sido Vem? Mandou um hello aqui pra ele Só falar que ele vai ouvir Não, é chico Velho, o que que me acha? Não, é chico Entendeu? 9-America 9-Radio Não, só no vídeo aqui Você tá fazendo vídeo? Aham E eu tô conversando? É 9-America 7-1 Roger, Roger 9-America 7-2 Tem outro aqui Número 4-0-2 Roger, Roger QSL, o 5-9 3-1-6-1 3-1-6-1 Ok, 3-1-6-1 Tá, que não é? Vai, vai Segue o concerto, segue o concerto Chambi, Bravo, 4-America, concerto Italy, Bravo, 1-Delta Italy, Bravo, 1-Delta Italy, Bravo, 1-Delta Lima, Romeu, 5-hotel Lima, Romeu, 5-hotel Isso eu não tenho não Charlie, Bravo Charlie, Bravo Ok, muito obrigado